Você me pergunta por que estou aqui Os olhos chorando, pesa sem fim Você sempre é leve e eu sem razão Estou dividida em amor e apaixão Coração bandido esse meu Ele traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar me beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Pois é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Morve em quem sofre o coração Que veja o verdadeiro amor Coração tava a dormir e se acordou Mais pra sujeira A sua vida A sua vida Coração 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 tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Boa tarde, Vicente! Boa tarde, Elane! Que bonito que você cantou! Você tá cada dia mais apaixonada, hein? Pois é, que coisa mais boa! É um prazerão trazer vocês aqui depois de tanto tempo, né? Vicente e Elane estevam aqui há uns 15 anos Com certeza! É verdade! Então agora vocês estão cantando mais aperfeiçoada ainda Tá mais bonita! Obrigada! Parabéns! Por enquanto foi só Elane que cantou Agora vai cantar vocês dois, né? Agora nós dois! Depois nós vamos chamar o Lindomar, né? Depois nós vamos chamar o Lindomar Isso! Então eu passo o telefone de contato pra vocês Pra o pessoal contratar, fazer show É um 34-991-95-2164 Fala comigo mesmo, Elane! Fala diretamente que é empresário, Elane! Fala com quem manda, né? Quem manda, quem pode manda Quem pode escuta, né? Tem que ligar e falar comigo pra ver se vai dar certo! Tem rede social Vicente ou não? Tem! Qual que é a rede social? Tem! Tem o meu Instagram é elane.custodio.52 Elane.custodio.52 Isso aí! E seu Instagram? Esse é o Instagram! E tem o Facebook também, Elane Custódio Me procurar lá, Elane Custódio Só lembrar do bairro Custódio Pereira que me acha lá Então tá bom! Vamos lá, irmão Mora? Deixa cair mais um com eles! Vicente e Elane aqui no Sertão e Festa!